Salve rapaziada, Razuke aqui com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. No último vídeo a gente parou aqui, depois de fazer aí a cartola de Mitril e vamos agora desbloquear um Red Brick de... Red Brick de Studs vezes 6, isso. Ele vai multiplicar o seu dinheiro por 6, sempre que você pegar uma moedinha que vale 1 ela vai valer 6, se ela vale 10 ela vai valer 60 e tem gargatica. Bom, esse Red Brick ele tá lá naquela cidade do negócio, cadê? Aqui ó, na Edoras. Boa, vamos viajar pra cá. E aqui vai ter uma senhorinha, uma senhorinha anã. Quem é? Quem é? Quem é? Com quem que eu vou falar? Sai daí, você tá atrapalhando a missão, moça. A cartola de Mitril do meu marido encolheu depois de ser lavada. Vou ouvir o maior sermão... Ah, não serve pra nada. Tá aí. Você fala que essa mulher desbloqueou uma missão, que ela fala que encolheu a cartola de Mitril. Não sei como, né? O bagulho é um metal precioso. Mas encolhe. Bom, a cartola de Mitril então não serve pra nada, é isso? Que tristeza, né? Em todo caso, eu já tenho aqui a cartola. Vou entregar aqui pra ela. E ela vai me dar o bloco de Studs vezes 10. Como é que eles chamam aqui nesse jogo? Deixa eu ver. Peças vezes 6. Se você não souber como pegar a cartola, dá uma olhada no vídeo anterior aí, projetos de ferreiro, a cartola de Mitril. E você vai ver como é que desbloqueia o projeto e como forjar pra trazer ela aqui pra senhora e desbloquear o Red Brick vezes 6. Custar 4 milhões, eu tenho aqui, vou comprar. Porque vale muito a pena, embora seja caro. Esse dinheiro retorna muito rápido quando você tem os multiplicadores. Vou mostrar aqui pra vocês. Você tem que vir aqui em Extras. Ó, tá desligado meus multiplicadores aqui. De 2 e de 6, pronto. Eu já tenho de 2 e agora eu tenho de 6. Então quer dizer, cada moeda que eu pegar, ela vale 12 vezes mais. Só pra dar um exemplo aqui, ó. Aí, eu pego aqui e já vem um monte de dinheiro. Era pra vir um pouquinho. Mas vem 12 vezes mais. Isso é muito bom. Eu recomendo fortemente você começar aí pegando os Red Bricks multiplicadores. Porque isso aí é uma mão na roda. Chega uma hora que você não precisa mais se preocupar com dinheiro pra comprar personagem. E tudo mais. Beleza? Esse foi o Red Brick de hoje. Fique ligeiro no 2 do Atari. Voltaremos logo mais. Trazendo todos os detalhes dessa aventura na Terra-média. Valeu? Se você ainda não conhece o canal do 2 do Atari, dá uma olhada lá. O maior conteúdo de jogos do Lego da internet. Pelo menos em vídeo, né? E se inscreva se você gostar. Com certeza você vai gostar se você gosta de Lego. Vai ser bem legal ter você aí no nosso hall de parcerias. Nossos parças desde o Atari. Valeu então. Até o próximo vídeo. Tchau.